O Senhor, vós sois bom, O Senhor, vós sois bom, O Senhor, vós sois bom, O Senhor, vós sois bom e prementir, Sois perdão para quem vos invoca, Escutai, ó Senhor, minha prece, O momento da minha oração, Oh, Senhor, vós sois bom, sois clementes e fieles. As nações que criasteis virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Oh, Senhor, vós sois bom, sois clementes e fieles. Vós, porém, sois clementes e fieles. Pois amor, paciência e verdade. Vem de pena e olhai para mim. Confirmei comigo vosso servo. Oh, Senhor, vós sois bom, sois clementes e fieles. Oh, Senhor, vós sois bom, sois clementes e fieles. Oh, Senhor, vós sois bom, sois clementes e fieles. Amém. Amém.